Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou tá ensinando a como vocês baixarem o Blast Chessoul, Red Chessoul, aí não sei o Android, beleza? Eu acho que é assim que se fala o nome do jogo, mas é dois, bom mano, e pra gente tá instalando aqui o nosso jogo a gente vai tá precisando do EA File Explorer, que é um gerenciador de arquivos e o link dele tá onde? Ah, aqui na descrição, a gente também vai tá precisando do aplicativo Mega pra tá baixando aí o nosso jogo e do PPSSPP pra gente tá rodando o nosso jogo, beleza? Beleza? Após isso vamos tá entrando no EA File Explorer, vamos na primeira opção Armazenamento Interno, vamos na pasta Mega, Mega Downloads e aqui vai estar o nosso jogo, e mano, a única função aqui é caso você queira mover o seu jogo para o cartão de memória, e caso você queira fazer isso é só você apertar e segurar em cima dele, vai ali embaixo na opção em mais, mover para, Você também pode tá movendo pra uma pasta do Armazenamento Interno aí mesmo, ou tá criando alguma pasta ali em cima no mais, sei lá, coloca qualquer nome, jogos, PSP ou PP, SSPP, você escolhe, ou você pode tá indo ali em cima na setinha, e tá selecionando o seu cartão de memória, beleza? Então eu vou tá deixando aqui na pasta Mega Downloads mesmo, e é dois, mano, pronto, já tá, já tá praticamente, não, praticamente não, já tá instalado, simplesmente isso, mano, então, agora é só tá entrando aqui no PPSSPP pra tá jogando, então eu vou entrar aqui, e quando eu entrar, eu volto. Beleza, galera, quando a gente tá entrando aqui no PPSSPP, vamos tá procurando a pasta onde a gente deixou o jogo, no caso eu deixei em Mega, Mega Downloads, e aqui vai estar o nosso jogo, mas antes de eu entrar, vamos apertar e segurar em cima dele, vamos ali, ali do lado, vai ter a opção Criar, Configurações do Jogo, você vai apertar agora, vamos em Configurações do Jogo, E vocês vão tá copiando, igualzinho aqui, pra não tá travando, beleza? Pode ser que trave, então eu já tô evitando aí, beleza? Então após isso, é só você apertar em Jogar, vai tá iniciando aqui o nosso jogo, beleza? Vamos tá, deixa eu ver se o volume tá baixo, é tal, tá aí o volume, já começa assim, fi, ó, nossa, mano, na moral, mano, eu não cheguei, eu acho que, calma aí, aí, eu não cheguei ainda a assistir esse anime, né, mano, pelo que eu tava vendo, ele é um anime muito zika, então eu não cheguei a assistir ele, mano, mas, né, olha, mano, tá muito zika, e pior que eu nem conheço, só conheço o primeiro personagem, que é esse daí, Nenhum nome dele é o seu, eu só conheço, tipo de conheço, né, padauro, eu conheço ele, beleza? Então tá aí já o nosso Jog, que top, mano, então vamos tá apertando aqui Start, aqui tem Versus CPU, vamos Versus CPU mesmo, mano, Ah, vamos lá, ah, calma aí, então Ah, era ali, mano, que a gente apertava, tá, de personagem a gente tem esse daí, mano, na moral, não tô sabendo nem o nome dos personagens, ó, mas esses daí são os personagens que a gente tem pra jogar, vou com o carinha principal, né, mano, o protagonista principal, acho, do anime, vamos lá, Mano, e os gráficos desse jogo eu acho muito bonito, mano, na moral, beleza, e é dois, mano, só vai, só vamos, vai, opa, aqui eu acho que a gente vai bater, aí, beleza, e galera, mano, não deixa de fazer as configurações, beleza, por causa que o jogo Pode ser que trave bastante, beleza, então faça aí as configurações pro jogo tá rodando aí, lisão, vamos lá, opa, calma aí, tudo de buenas, vamos lá, mano, pô, é só um hit de foto, hum, cara, tô testando aqui os poderes, tal, poderes não, o que que ele sabe fazer, né, mano, Opa, já ganhamos essa primeira aqui, ok, vamos lá, vamos lá, vamos, opa, errei, vai, agora já era, agora você morre, tchau, vai embora, vai embora, já ganhei, eu já ganhei isso daqui, mano, já ganhei, levanta, vamos, levanta, ganhamos, mano, beleza, aí sim, mano, é assim que a gente começa Essa nossa primeira luta, e aí a gente já vai lutar contra outra personagem aí, e tem, opa, mais um cenário diferente, tal, da hora, mano, então, bom, mano, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha pros seus amigos, bom jogo pra você, fique com Deus, falou! E aí